Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou fazer um macarrão recheado com presunto e mussarelo. Então vou usar meio quilo desse macarrão. Tô usando esse ó, essa marca. Vou usar 300 gramas de carne moída. Aqui eu tenho um potinho de pomodoro que é 520 ml. Vou usar 500 ml do meu molho pronto também. Vou usar 250 gramas de presunto. Aqui eu tenho 500 gramas de mussarela. 2 colheres de salsinha, colher de sopa. Uma cebola que eu já cortei pequena. Um dente de alho. Meia colher de café de pimenta do reino. 2 colheres, 2 pimentas ardidas. E uma colher de sopa de sal. Aqui eu coloquei uma panela a aquecer. Vou colocar uma colher de azeite. E vou refogar a carne. Ó, a carne não está mais empelotada. Ó, agora eu vou arredar. Vou colocar a cebola. O alho. E vou deixar dar uma refogadinha. Eu não coloquei o sal ainda, gente. Porque tem que desempelotar toda a carne. Para depois colocar o sal. Enquanto a cebola vai murchando, eu vou colocar a pimenta do reino. E a pimenta ardida. Vou amassar. E vou misturar. Agora, eu já vou colocar o sal. Ó, porque já secou toda a água. Vou colocar um pouco do sal. Aí o resto a gente vai colocar na água. Que vai cozinhar a massa. A carne já refogou bem. Começou a fritar. Eu vou acrescentar os molhos de tomate. Se quiser fazer só com pomodoro, tomate pelado. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Não tem problema. Eu estou usando um molho de tomate meu. E o pomodoro, ó. Ó, já ferveu. Vou acrescentar a salsinha. Salsinha também é opcional. Se você quiser não colocar, não tem problema, gente. Já ferveu. Agora eu vou desligar e reservar. Coloquei a água para ferver. São quatro litros. Vou colocar o restante do sal. E vou cozinhar o macarrão. O macarrão, o cozimento dele é 12 minutos. Mas eu vou só deixar nove minutos. E depois a gente vai montar e colocar ele no forno. O macarrão cozinhou nove minutos. Agora eu vou escorrer. Ó, cortei o presunto. Eu enrolei a fatia. Cortei na metade. A mussarela também. Cortei na metade. Escorri o macarrão. Agora eu vou pegar, ó, um presunto, uma mussarela. E a gente vai colocar aqui dentro do macarrão, ó. Como é que a gente vai fazer? Com todos os macarrão, ó. Então vem aqui. Eu pego presunto, a mussarela. E coloco aqui dentro do macarrão, ó. Agora eu peguei o Marinex. Vou colocar molho no fundo. Espalhar. Colocar um pouquinho mais no fundo. Apesar que a gente vai colocar o Marinex dentro da assadeira com água. Agora eu vou arrumar. Vou colocar a massa recheada. Coloquei o macarrão. Agora eu vou fazer outra camada de molho por cima. Coloquei o molho. Agora eu vou fazer outra camada da massa. Agora eu vou colocar o molho. Agora eu vou finalizar com mussarela. Ó, coloquei na assadeira. Vou colocar meia colher de café de vinagre para a assadeira não ficar preta. Vou colocar água quente para não queimar por baixo. Aí a gente leva ao forno. Não tem perigo de queimar por baixo. E vou colocar, cobrir com papel alumínio. Eu vou cobrir com papel alumínio. Levar ao forno a 200 graus. Ficou 45 minutos no forno. Fiz o macarrão recheado com presunto e mussarela. O modo de preparo vai estar no store do Instagram. E no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni. Macarrão recheado. Olha que delícia, gente. Agora eu vou tirar aqui. E colocar aqui no prato. Olha que maravilha, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.